E foi trazido quando isso aqui? Foi trazido quando? Chegou a semana Chegou, você pegou quanto ainda? Peguei sete Sete, já vendeu tudo? Tudo É, mesmo? É Mais ou menos o preço dele Menor preço dele Agora será que ele sobrevive com essa sem pena nenhuma? Nós recebemos aqui, o ano passado, em torno de 150 animais E desses 150, mais de 60% são provenientes do tráfico de apreensões, seja em residências, seja em feiras livres e também em apreensões realizadas nas estradas, em rodovias Normalmente esses animais são capturados jovens ou filhotes nos ninhos e são transportados por traficantes junto a caminhoneiros, misturados na carga, mais bem escondidos Ou ainda em veículos, eles vêm acondicionados debaixo do estofado, no painel Esses papagaios que a gente encontra normalmente em apreensões são provenientes de outros estados Aí nós temos que fazer a repatriação Normalmente a gente manda eles para o Mato Grosso, onde existe já um programa estabelecido de reintrodução Onde ele passa por um processo de reabilitação e ambientação para depois ser liberto no habitat original Normalmente nós devolvemos 60 a 80% desses animais são devolvidos Nós normalmente temos em torno de 8 a 10% de óbito E o restante são animais que não podem voltar para a natureza por ter algum tipo de restrição Seja alguma lesão, seja uma mutilação Ou por ser um animal já muito velho, idoso Ou ainda por ser um animal extremamente humanizado Que não vai conseguir recuperar os seus comportamentos originais na natureza As pessoas, quando decidem pegar um animal que é retirado da natureza Elas estão sendo coniventes, cúmplices E estão fomentando fortemente o tráfico de animal Nós estamos aqui tentando reverter uma situação Porque são animais que foram retirados da natureza Retirados ilegalmente E agora nós estamos devolvendo esses animais Para que eles possam reforçar as populações naturais que já existem E garantir a renovação da espécie Foram 24 jabutis, uma jiboia Um guaxinim Um kundu, que é o mesmo porco espinho É um caçaco Ontem fizemos também uma reposição de aves Foram soltas cerca de 50 aves Na verdade elas não viveram de adaptação no meio da mata E daqui uns 15 dias eles vão voltar para a natureza Nós recebemos normalmente cerca de 500 animais por mês O que dá em torno de mais de 5 mil animais por ano É uma quantidade muito expressiva E aí por aí a gente pode ter uma ideia Do que está acontecendo com a natureza Porque se a gente avaliar Que para cada animal que chega nos setas Vindo do tráfico Praticamente de 8 a 10 vezes Esses animais não chegam Eles morrem no meio do caminho Porque por causa das situações extremas De maus tratos São animais que chegam Sofrem mutilações Não recebem água, comida São acondicionados em espaços muito apertados Com muitos animais Eles brigam entre eles Então há uma perda muito grande Então o que chega nos setas É só a ponta do iceberg Ok 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 Tchau.